Chemical Leasing se baseia na venda de serviços de maneira otimizada e é orientado para a minimização dos riscos à saúde em todas as etapas envolvidas e dos impactos de seus processos e produtos. Este modelo de negócio se distingue do modelo tradicional fornecedor-usuário. Tem como base de pagamento o serviço realizado pela substância química. Enquanto o cliente, consumidor do produto, determina as especificações como padrão de qualidade e função esperada pelo produto, o fornecedor desenvolve soluções por meio de produto, tecnologias de aplicação ou treinamentos e estabelece parcerias com fornecedores de equipamentos, recicladores, entre outros stakeholders da cadeia produtiva. Desta forma, os objetivos entre o fornecedor e o cliente se alinham ao formarem uma parceria para que a performance e o serviço do produto sejam comercializados em vez do volume, o que resulta na redução de custos, carga de trabalho e emissões, bem como no melhor gerenciamento de resíduos e desempenho. Neste modelo, o fornecedor, seja ele produtor, distribuidor ou prestador de serviço, responsabiliza-se pelo emprego das melhores tecnologias e práticas disponíveis, comprometendo-se com a qualidade do produto de seu cliente, bem como seus desempenhos econômico e ambiental. São disponibilizados conhecimento, tecnologia e melhores práticas no lugar do produto, além de programas de treinamento dos funcionários do contratante, que não pagará pela quantidade de produto adquirida, mas pelo benefício resultante de sua aplicação, baseada em práticas sustentáveis. Por outro lado, o consumidor paga apenas pelo serviço do produto, evitando custos de desperdício, como os de saúde ocupacional e de compras desnecessárias. Agora nós vamos apresentar um estudo de caso de contrato de chemical leasing entre a Ecolab e a Quinhais Milos. A Ecolab é líder mundial em tecnologias e serviços relacionados à água, higiene e energia. No mundo todo, empresas dos mercados de serviços de alimentação, fabricantes de produtos farmacêuticos e cosméticos, processamento de alimentos, assistência médica e petróleo e gás escolhem os seus produtos e serviços para operar eficientemente, atingir metas de sustentabilidade e manter um ambiente limpo e saudável. A Quinhais Milos é um produtor e distribuidor de água mineral carbonatada com sede na Sérvia. Esta indústria apresenta uma capacidade de produção de 300 milhões de litros de bebidas ao ano. Um interessante exemplo de contrato de chemical leasing foi apresentado pelo Centro Nacional de Produção Mais Limpa da República da Sérvia, desenvolvido entre a indústria Quinhais Milos e a Ecolab. A empresa de bebidas adotou o chemical leasing para lubrificação nas esteiras transportadoras de garrafas na área de envase. O seu processo anterior utilizava água e 6 mil quilos por ano de um produto à base de alquilamidas e ácido acético, substâncias com características tóxicas e corrosivas. A empresa apresentava um elevado consumo de água e gerava 1.500 metros cúbicos de efluentes por dia. Além disso, o processo apresentava riscos à saúde, pois a queda e rompimento de garrafas era frequente, com riscos de acidentes. O novo processo passou a utilizar 30% a menos de um produto menos tóxico, 4.200 quilos por ano, e que opera sem uso de água. Com isto, além da redução do consumo, da geração de resíduos de embalagem e de efluentes líquidos, a indústria quinhais milos economizou 5.700 euros por ano, melhorando as condições de trabalho. Os riscos apresentados pelos cacos de vidro nos pisos e os aerossóis na área de engarrafamento foram totalmente eliminados. Legenda Adriana Zanotto